O humorista Dedé Santana, de 86 anos, contou ter sofrido consequências no meio artístico por ter se posicionado a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, ele relatou que alguns de seus colegas pararam de falar com ele, mas destacou que não citaria nomes. Dedé contou que conheceu Bolsonaro antes dele se tornar presidente e o chamava de capitão. O humorista apontou que só soube que Bolsonaro era político quando levou uma facada durante sua campanha eleitoral em 2018. Na ocasião, Dedé contou que prestou solidariedade. Ele ainda assinalou considerar os tempos atuais difíceis para fazer humor no Brasil por conta do politicamente correto. Policiais encontraram neste domingo a lancha em que viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a embarcação estava a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação e a uma distância de 30 metros da margem do rio Itacoaí. De acordo com a polícia, quem indicou o local onde a lancha estava foi o suspeito Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, que se entregou à polícia e teve a prisão temporária decretada no último sábado. A Polícia Civil informou também que foram quase cinco horas de operação para encontrar a embarcação. Neste domingo, a polícia aumentou o número de suspeitos de envolvimento na morte de Bruno e Dom. De acordo com o portal G1, os agentes informaram que mais cinco homens teriam ajudado a enterrar os corpos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a criticar a Petrobras na tarde deste domingo. Em suas redes sociais, ele disse que irá realizar uma reunião com líderes nesta segunda-feira e que a hora da verdade chegou para a empresa. As críticas foram motivadas pela decisão da Petrobras de reajustar o preço dos combustíveis. O valor da gasolina vendida às distribuidoras subiu 5,18%, indo de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Já o diesel aumentou 14,26%, passando de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Lira já havia se manifestado contra a empresa neste domingo quando disse querer apenas respeito da Petrobras ao povo brasileiro. Ele falou que deve debater o assunto durante a tarde de hoje. E a Petrobras comunicou nesta segunda-feira que José Mauro Coelho pediu demissão e não ocupa mais o cargo de presidente da empresa. A informação consta em um comunicado da companhia publicado na Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com a empresa, a nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração. A saída de José Mauro Coelho acontece em um momento de forte tensão entre a companhia e forças políticas do país, como o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Coelho tomou posse no comando da empresa no dia 14 de abril deste ano e passou pouco mais de dois meses no cargo. A atriz Guta Stresser, de 49 anos, contou à revista Veja o momento em que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. Ela descobriu a doença em 2020 durante participação na Dança dos Famosos. Conhecida pela interpretação de Bebel em A Grande Família, a atriz lembrou o início dos sintomas e a confirmação da doença. Guta contou que enquanto ensaiava para o quadro do Domingão do Faustão, percebeu que esquecia as coreografias assim que aprendia os passos. Ela decidiu buscar um médico após levar um tombo em casa e foi a partir daí que soube do problema. Guta afirmou que a descoberta foi aterrorizante e que perdeu o chão. Apesar de não ter cura, a esclerose múltipla tem tratamento. Guta, inclusive, toma um remédio de altíssimo custo, mas que consegue de graça por meio do SUS. Além do medicamento, a atriz passou a fazer atividades físicas e todo tipo de exercício para o cérebro. E atriz muda para o cérebro.